Olá meus amores olha eu aqui de novo é um vídeo bem rápido eu não quero ser repetitiva mas eu consegui novas fotos das novas dessas opções das novas linhas de mantimento que vão entrar no lugar da bistrô eu achei legal trazer para vocês porque dá para ter uma visão mais ampla vendo outras caixas de como vão ser essas novas linhas e de repente opinião de alguém mude então conseguem as fotos E aí o que vocês acharam apenas da linha floral que a gente só conseguiu mais uma foto que é da caixa de farinha que eu achei maravilhosa ainda mais linda as outras é vocês viram que estão mais completas talvez mude a opinião de alguém ajude alguém que esteja indeciso a decidir melhor a minha decisão continua a mesma continua sendo pela linha floral que eu achei até agora mais bonita bom e é isso não quero me alongar não quero enrolar curta aqui o meu vídeo e até a próxima beijo